Simpadinho, bagadinho, pá Pique, pique, cá Vamos lá então, olha nosso show de prêmios Olha hoje, hein, a cidade tá grande Nós vamos unidar as taças Vamos estar junto com você comemorando sua vitória Agora só ganha quem se ama a capela Nós estamos com a nossa bancada aqui da morte show de prêmios Perto de você Fazer unifica até o dia amanhecer Enfica é muito bom E é fácil de aprender Atenção bonecão Vou fazer ele ficar em você E vou dizer assim, ó Enfica, enfica Enfica, enfica, enfica Enfica, enfica Enfica, 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 enfica A espada é cedo na lutinha, na lutinha, na lutinha Da carnavo vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai quicando até o chão Enfica, enfica Nossa, que show de prêmios Olha você que tá chegando agora aqui Esse grande povo que vem a... Vem a selar sua cartela Quem nem sabe quem é Tem gente que só faz com camisinha E outras que só usam quando quer Prefiro pra mim que dar um pedido Consegue se segurir com carinho Por isso que eu quero ver a boneca assim, ó Agaçadinha, 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 agaçadinha Atenção amigos de Parnaíba e região Você pode acompanhar o nosso roteiro através do aplicativo Segue Cidade FM, Pira Curuca Entre no Play Store, faz e acompanha Além de você ter essa melhor programação que a Segue Cidade FM faz pra você Então se liga aí hoje, pessoal E você vai estar junto com a gente Ganhando a sua moto Vamos lá Agaçadinha, agaçadinha, agaçadinha Vamos lá Agaçadinha, agaçadinha, agaçadinha Olha, a cartelinha tá ali, ó A cartelinha tá ali, viu Olha, rapaz, vamos por uma moto Ela não gosta de malhar Vem, 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 vem Depois das suas cabeças Dá uma roladinha Olha, o taxista também ganha, viu E comprou a cartela, galera Vem, 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 vem